e olha o que eu tenho para hoje hoje vou fazer uma coisa diferentíssima e vocês vão me acompanhar eu vou usar batata e usar suco em pó, de abacaxi, laranja, uva, eu posso dividir, bora aproveitar, já estamos né? então pessoal eu vou cozinhar as batatas, vai ser um docinho de batata, seria legal se fizesse com a batata doce também porque a batata já é doce, aí seria ideal misturar o doce, o açúcar, com a batata doce, aí ficaria mais docinho a batata doce, ela é doce, aí vai ao fogo 5 batatas, aí você pode adicionar quantas você quiser, se você gostar do docinho pronto, já cozinhei, mentira, não essas são essas aqui, elas estão molho, porque eu vou aguardar elas esfriarem em água fria então já vamos começar a descascar ela, tem jeito de descascar até com a mão, porque está bem molinha se colocar o descascador ou a faca, vai arrancar ela todinha, vai arrancar a polpa dela, aí nós vamos amassá-la depois disso tá vendo, está bem molho, vai ficar molinha, senão não adianta, aí você cozinha e vai amassar elas, aí vai estar aqueles pedacinhos aí fica horrível, vou colocar elas no recipiente, nessa bacia aqui, e amassá-las então já vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá aí você vai pegando os pedaços e fazendo assim, ó aí eu vou colocar só um pouquinho para ajudar na coloração e olhem só como está ficando, ó vou tirar um pedaço aqui para ajudar o de uva vou colocar só um pouquinho, porque eu vou experimentar só esse pouquinho só esse pedacinho aí nós vamos amassar o suco de uva, ele é muito forte o de laranja também já o abacaxi, ele já é mais suave vamos amassar bem para ver o que que vai virar e por último o abacaxi, o mais esperado o que eu mais quero eu achei ele muito forte, imagina na hora de comer mas eu vou experimentar assim, do mesmo jeito enquanto isso, deixe seu like, inscreva-se no canal compartilhe aí eu já vou enrolando e depois eu vou passar no açúcar eu sou louca, né querendo mais o de abacaxi eu fiz o mais de laranja ao invés do abacaxi sem quantidade maior e também está cheirando muito forte o de uva olha só então agora vamos passar no açúcar agora já vamos jogando assim vai passando vai rolando um por um eu acho que se você verificar aí no canal acho que essa aqui é a maior loucura que eu já fiz até agora vai saber que daqui a um tempo ainda vai surgir mais loucuras, né mais misturebas mas as misturebas que eu já fiz aí todas são gostosas são deliciosas essa aqui eu nunca experimentei deu na cabeça vamos ver o que vai acontecer se eu vou gostar essa aqui tem cara essa de uva aqui aqui eu vou menos gostar é gostoso o suco de uva mas misturada a batata será que vai dar certo? e essa de batata que nem parece que é de abacaxi porque é da mesma cor bom gente depois de algum tempo na geladeira eu vou experimentar vamos experimentar isso aqui ficou forte o que eu iria falar de gosto pra gosto da pessoa, né vamos supor que eu faço aqui eu gosto mais ou menos eu gosto muito 100% ou não gosto aí é meu gosto agora se você fizer em casa experimentar dá pras crianças aí sim gostarem quer que faz mais repita mais aí você vai varia de gosto pra gosto tem gente que gosta de gigiló outros não gostam de gigiló outros gostam de chocolate outros não gostam de chocolate tem gente que gosta de chocolate branco moreninho não é de gosto pra gosto agora o que tá mais causando o cheiro aqui mesmo é esse aqui é o de uva vamos experimentar é o que eu menos gostei de laranja não é tão grande coisa não mas faça aí talvez você possa gostar 100% deixe seu like compartilhe inscreva-se no canal e até a próxima tchau tchau